E aí José, o que é que tem pra hoje? Boa noite a todos, boa noite, pastor Wabson, pastor Luiz Wagner, boa noite, boa noite Igreja Batista Alameda, boa noite você também de casa, Deus abençoe, um prazer você aqui na Igreja Batista Alameda, amém? E hoje o tema do culto de cura e libertação é cura das feridas familiares, olha só, o sinal de doente, nós temos que aprender dois sinais, doente, ó, esse aqui, ó, doente, expressão de doente. Na minha terra era outro, esse negócio assim, batendo assim na mão era outra coisa. Doente. Aí tem o sinal de sumir, que é assim, ó, sumiu. Então, curar é doença, sumir. Legal, né? Oi. Isso. Mas, o surdo não vai conseguir entender muito bem, porque é uma cura de família, então é um trauma. Aí o trauma é isso aqui, ó, os dois dedos, ó, na mente. Trauma. Trauma. E o sinal de família, essa é a letra F, ó, letra F, com as duas mãos, a gente faz assim, ó, junta, fica uma família, ó, que bonito sinal, né? Então, ó, como que a gente pode fazer para o surdo entender o tema de hoje? A gente não vai usar esse cura, mas vamos falar, ó, trauma some aqui, ó. Então, ó, trauma some das famílias. Amém? Então, Deus abençoe a cada um. Amém? Isso aí. Agora você aplauda o Senhor. Amém? Amém?